A luz da escura parecia tudo bem, ele saiu bem arrumado Foi encontrar alguém andando pelas ruas com a sua liberdade Se me enronaram na bacia da cidade, eu percebi uma coisa estranha no ar Eu percebi que não era o mesmo olhar, não sei se acredito em histórias do além Coisas pesquisitas, isso eu sei que é Andando pelas ruas tive uma visão, pensei que tinha visto novamente minha paixão Ela bastiu uma doença, incurável, com a perda totalmente inacreditável Ela me encantou, me conformar, com o que perdi, pode acreditar Ainda surto eu aqui, aqui, perto de mim, você não me deixe assim Volte, volte, volte para mim Não, 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 não me deixe assim Volte, volte, volte para mim Volte, volta Volte, volte para mim Ah, você, eu disse que não era aICBA Ou você vai ter que incentivar, vai ter que aguentar até o que pese Alice Enquanto eu, nos tento em falar Pessoas ainda mais fortes, cansa Pelo jeito de festa, morro na cinta É fácil andar, morrendo, continuo em se instar Mas no sul tem a fome, no Deus E o medo na mão, só sem contagem Puxa o cão, uma bala na agulha, pá Duas balas, pá, pá Puxa o seu, que eu puxo o meu Vamos ver o que vai ter, se for da ponta Retor, retor Estamos expandindo, cada vez melhor Estamos aqui com certeza, não estamos só Longe de viver, você não há pior Que Deus acompanhe, sei que você vai chegar Sou de alguém que anda ao seu lado É levando acertado e será o tom do que está contido O nosso não foi legal, mas também não foi fatal Todo mundo assim, damos seu mal Para aqueles que dizem, e não paga tal Uma vez, o gato não ande Puxa o seu, que eu puxo o seu, que eu puxo o seu Puxa o seu, que eu puxo o seu, que eu não tenho que levar A joia, a âncora, tráfio, fogo a exaltar E o seu, que eu puxo o seu, que eu puxo o seu, que eu puxo o seu Para entrar no nosso bairro, tem que estar de boa É, 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 é O bicho tá sem medo, não vai perder É melhor usar por perto, para não ganhar o que tempo merecer Vem ter, oi pão, nós somos de puxar, nós somos de Puxar o cão, não sou bombado, anda amado Já sabendo que os nossos seguidores independente Puxa o seu, que eu puxo o seu, que eu puxo o seu O que é que tal que levante pra donuts era a batalha Como aaiora é fácil para quem está no chupar querer desmagar Aqui o outro me desmagar sem ter opção Não entra em vezes o senhor e o soldiers Acarapusta se vim pôr citar os moradores E agora como aei lavoral Eu sou nosso pai Eu nem aprendi a ateitar Desculpar Desculpar Para aqueles que ativam E nós vivem mais Eu amo Eu estou morrendo o pai Para nunca mais voltar Deus é nosso pai Ele é a perigua É nosso pai A vida é a perigua E Deus é a perigua Deus é nosso pai Ele na frente a gente não traz É nosso pai E o santo está Até mais Por isso não me peçam Eu vim aqui Eu vou me ser Eu vou estar Eu estou na aniversário Tô onde falar pra nós Que nega, nega, nega Minha atitude é pra nós Não mexa com o testigo Ferrado, olhem pra mim Se tem um branco do meu lado Cuidado, cuidado A minha parte eu faço Seu esperto Por cima ou por baixo Levantado pra mim Você já é enginado E que Deus é nosso Que luta A mesma cor É mestre a paz É posição Não pode fazer cultura Mas tu quer de qual é Em que eu acredito Porque ele não tem pé Deus é nosso pai Ele na frente E a gente por trás O santo está É que aguarda E o diabo até mais E faz com quem é em cima Quem se esquece de ser de barro E pra que esses seus dias É uma casa O voluntário Tô esperando a hora de ser Deus Tchau 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 Tchau